Não é lançamento de música, não. É quase! E tô falando que já tá na velocidade 5, hein? 3. 6? Mil! Ah, gente, vocês vão entender. O que que acontece? O funkeiro MC Pose, ele anunciou que vai ser pai pela sexta vez. Sexta vez. É, velocidade 6, Elidia. Que, gente? O que que foi? Vocês não gostam de família grande? Eu gosto! Eu acho linda uma família grande. É difícil de cuidar, né? Desde que haja estrutura pra isso, né? Desde que haja amor pra todo mundo. Sabe, eu tava aqui vendo o programa e parece que eu sonhei que vocês tinham falado que o MC Coisinha tinha tido... 6! É, é da trabalho mesmo, menina. Você vê só um punhado? Hã? Você vê só um punhado? Não sei ainda, não sei. Não tive ninhadinha. Eu não sei, eu não entendo de reprodução. Programa sua família. Eu tô querendo entender, mas o Cauã não deixa. Nossa senhora! Tem falta o tempo. Mas vamos lá! Seis crianças a fazer. E foi rápido mesmo, o negócio da velocidade combina. Porque foi assim, primeiro ele foi um... É, primeiro ele tava casado com a minha menina Viviane Noronha. Certo. E ele só tem 24 anos, tá? Aí ele foi casado. Teve três filhos. A Júlia, o Miguel e a Laura. Eu acho que tem esses pititinhos que a gente tá vendo aí, ó. Bonitinha, galerinha. Aí no ano passado, teve uma separação. Ah lá! Começou a andar com o Neymar? Deu no que deu. E aí ele falou, Pedro. Ele falou, Neymar... Neymar, olha lá, Neymar vai ficar difícil você me alcançar. Foi a legenda da divulgação da nova paternidade. E aí... Aí tá, ele separou, né? Aí ele teve um caso com uma influenciadora, a Isabelle Pereira. E anunciou que ia ter o quarto filho. Certo. Que chegou, foi a Jade. Chegou no ano passado. Só que no ano passado ainda, ele também ganhou outro filho. Com outra influenciadora. As coisas aconteceram meio que, entendeu? Simultaneamente. E aí ele descobriu que também ia ser pai da Manuela, com a influenciadora Milena Rocha. Certo. Então, três, quatro, cinco ano passado. E nesse ano já chegou o Hexa. Entendeu? Já chegamos no sexto filho. Agora existe um suspense em relação à mãe. Porque ele disse que vai ser pai de novo. É pai pela sexta vez. Aí ele não falou de quem vai ser. Mas de quem não, entendeu? Entendi. Você chuta o quê? É outra influenciadora? Ah, acho que não vai longe não, hein? Ou às vezes alguém da música, né? Ali da área e tal. Que espopole bonitinho. O que é que você tá olhando? Eu tava fazendo uma pesquisa aqui. O que é? Deixa eu ver um minutinho. O que é? Boa sorte, MC Pose. O MC Catra teve 30 filhos. 32. Oi? 32? Eu sou 32. Ele falou que ele tem uma meta, assim, entendeu? O MC Catra é mesmo uma inspiração. Uma referência. É. Tudo bem, hein? Tá certo. Vamos trabalhar, hein, filho? Ó, vamos trabalhar. Alguém me ajuda. Eu tô um pouco torturada. Não, calma. Você acha que lá no funk o povo é igual aqui no amor? Não. Não. Oi? Lá no funk. Lá é diferente. É verdade. Lá o objetivo de onde chega é diferente. Entendi. Ô, gente, mas depois que ele anunciou a chegada do sexto filho, claro. Abriu vaga pro sétimo, é isso? Deu aquela cutucada no Neymar pra falar, olha, corra atrás, hein? E o Neymar aí, ó, vem, né? Vou fazer DNA pro terceiro e tal, vem aqui, entendeu? Olha lá, ó. Você, papai, mais uma vez? Sim! Neymar vai ficar difícil você me alcançar. Tô bem, MC Pose. Tá certo. Talvez agora ficaram, né? E ele tá emocionado ali, apaixonado e emocionado. É, gente, é muito, mas criança é o... Se ele vender aquele colar ali, ele já paga o parto. Claro, tranquilamente. Faz um pra família.